Olá aqui é o louco por smartphones e vamos a convocação para os loucos é hoje galera é hoje é hoje 9 e meia da noite dia 28 de fevereiro de 2019 a nossa Live com mais um sorteio super especial vamos compartilhar vamos trazer os loucos para a comunidade sabe vamos falar também ó aqui novo frete Gearbest Mi 9 lançamentos de 2019 vamos bater um papo muito gostoso aí às vésperas do carnaval e você não pode perder essa oportunidade não conhece a comunidade primeira situação se inscreve ativa as notificações sapeca logo o like que a gente merece depois você vai lá na descrição desse vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade e dos dos sorteios todos os links na descrição do vídeo grupo de cupons do WhatsApp mas a mágica acontece no telegram você se inscreve lá nos grupos da comunidade grupo fora onde você pede ajuda o nosso grupo de cupons que é onde acontece a mágica meu irmão isso daqui ó é você que ajuda e a gente sapeca brinde toda semana além da TV Box vamos sortear um convite Team Beta 10 gigas por 55 reais em três meses vira 20 gigas tá esperando o que meu irmão tá esperando que vai lá na descrição ver o vídeo tutorial entra para os grupos da comunidade compre venda nacional quer comprar aparelho que já tá aqui compre venda nacional quer vender teu aparelho nosso compre venda nacional lá no telegram bombando grupo de games muito jogo maneiro ranking dentro do próprio grupo gosta de jogar tem que tá lá filhão louco news todas as notícias de todos os canais de notícias no único canal de notícias que mágica em tá esperando o que vem para a comunidade espero vocês hoje à noite nove e meia da noite não vai perder essa oportunidade uma TV Box que daí te link H6 mini 32 3 gigas de RAM 32 gigas de armazenamento impossível perder isso né vem para comunidade vem ser um louco tá cansado de rodar por aí não ganhar nada ajudar comprar um link dos outros e não ganhar nada filhão teu lugar é aqui meu irmão espero vocês e aí e aí Obrigado.